Ai, 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 ui, ai, 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 ui Nova Tega tava malzão, banco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Nova Tega tava malzão, banco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega Nova Tega na Muntiga, é Tiga, é Tiga Nova Tega na Muntiga, é Tiga, é Tiga No pele na pele, no pele na pele Só senta, bota a camisinha, só que a espiranha perde No pele na pele, no pele na pele Só senta, bota a camisinha, só que a espiranha perde Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha perde mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais E aí mano Rick TDA, pra mim teu mais pica danado E aí meu mano Dente, cê tá afiada hein caralho Mais uma pesada Mais uma pesada Manteiga é tiga, que é tiga Novinha é tiga, na manteiga é tiga, que é tiga No brilho e na pele, no brilho e na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No brilho e na pele, no brilho e na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais E aí meu mano Dente, cê tá afiada hein caralho Mais uma pesada Mais uma pesada Tchau, tchau